Corta! Ei! Aqui! Vocês sabem que nesse banheiro já rolou muita dica valiosa, né? Mas quem entende mesmo de autocuidado somos nós! Hum! Pra dar um up no seu dia, fragrância floral com morango! E segue o ritual de empoderamento com hidratação! Ai, nada mais delícia, né? Nem mesmo os cupcakes da Amy! Tudo pra marcar presença com uma atitude! Agora vai lá e brilha! Cinta na Pele! O que rola na série com o Boticário!